Na patrulha do consumidor com um caso gravíssimo, quando mexe com saúde, o Vitor, o Vitor tá aqui, ele sofreu uma grave, um grave acidente, foi de moto, isso aconteceu em 2012, 2012, hein? No hospital ele passou por várias cirurgias na perna e acabou contraindo o que? Uma infecção hospitalar. Aí foi tratado com antibiótico, só que esse ferimento na perna nunca melhorou. E há seis meses, seis meses, ele tem um encaminhamento médico pra ser avaliado por um infectologista. Mas quem disse que o Vitor consegue marcar consulta com um especialista na rede pública? Quem disse? E ele, a situação dele tá ficando cada vez pior. É saúde, gente! Vamos ver a reportagem. Vitor Marreiros, corretor de imóveis de 48 anos, sofreu um acidente de moto em outubro de 2012 e teve uma grave fratura na perna. Ele foi atendido pelo resgate e levado para o Hospital Regional Sul, localizado no bairro de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Fui socorrido no Hospital Regional Sul, fui muito bem atendido pela equipe de ortopedia. Foi feito uma... foi feito faciotomia, que são duas aberturas na perna e essas aberturas ficaram abertas naturalmente. Elas tiveram que fechar naturalmente. Depois de seis meses, ela evoluiu para uma infecção no osso, que é a osteomelite. Voltei para o hospital, fiquei mais 43 dias internado. Eles me deram alta com tratamento com antibiótico por seis meses, antibiótico de terceira geração, fornecido pelo hospital. A partir daí, Vitor começaria a ter muitos problemas com burocracia e falta de atendimento público. Depois desse período de internação, eles me encaminharam para o infectologista. Levei essa guia na UBS. A UBS fez com que eu passasse pelo clínico geral da UBS, porque a guia não valia na UBS. Entreguei essa solicitação há mais de seis meses na UBS e até agora eu não tive esse acompanhamento do infectologista. E eu preciso de uma consulta com o infectologista para saber o grau da infecção, se o antibiótico matou a bactéria, se a bactéria é resistente ao antibiótico. Então, eu estou precisando desse acompanhamento. Jéssica, esposa do Vitor, precisa cuidar diariamente dele. Por ele ter sofrido um acidente, ele precisou de um acompanhante. Eu tive que sair do meu emprego para poder estar ajudando ele, para poder acompanhar, devido à dificuldade que ele tem hoje, que ele não pode estar fazendo mais o que ele fazia. Hoje, ele tem uma certa dificuldade para trabalhar, para estar fazendo tudo, até mesmo a vida pessoal, andar. Então, ele precisa de um acompanhante. Foi onde eu saí do meu emprego para poder estar ajudando ele. É extremamente necessário Vitor ser analisado por um infectologista. E ele busca por isso há muito tempo. Há 45 dias, foi tirado a haste que eu tinha dentro da perna e foi colocado o Elizarov. O Elizarov é que dá sustentação da minha perna e foi feita uma limpeza cirúrgica na infecção. Mas, mesmo assim, continua vazando a infecção, a secreção continua vazando. E, por esse motivo, eu acredito que ainda não está solucionado a infecção. Então, eu preciso da consulta para que seja solucionada essa infecção. Por isso, eu preciso da infectologista para saber se esses antibióticos estão fazendo efeito, se estão matando a bactéria. Porque tomar antibiótico sem necessidade só vou acabar com a minha saúde. E eu corro o risco de perder a perna. Por esse motivo, eu venho pedir ao Programa da Tarde e ao Patrulha do Consumidor que me ajudem. Eu acredito que só vocês vão conseguir me ajudar a conseguir essa consulta com a infectologista e o acompanhamento que eu preciso. Seis meses. Ele já está seis meses nessa condição que vocês acabaram de ver. Ou seja, não precisa nem ser muito especializado para dizer o risco que ele está correndo, de perder essa perna. Bom, o Vitor está aqui com a gente. Quero dizer também que está conosco o doutor José Carlos dos Santos, clínico geral. Que daqui a pouquinho... Obrigado, boa tarde. Obrigado pela presença. Vai falar, vai fazer uma avaliação aqui para dizer quais são os riscos reais que ele está correndo. Mas eu acredito que vai se agravando, vai se agravando. Cadê o infectologista? Será que vão esperar que ele perca a perna, Celso? Pois é, não deveria ser assim. O Sistema Único de Saúde deveria funcionar a contento, né? Considerando que ele tinha uma guia de encaminhamento para especialidade datada de 4 de 7 de 2013. Está aqui, 4 de 7 de 2013. Uma guia para ele fazer uma consulta com o infectologista. Está aqui. Ocorre que ele chegou na UBS, Unidade Básica de Saúde, e disseram para ele, ah, mas essa guia que vem do Estado, do Governo do Estado, não serve para a Prefeitura. Deixa eu entender. Não é serviço único de saúde? E o serviço único de saúde não engloba os órgãos federais, os órgãos estaduais e os órgãos municipais? Por que é que o órgão municipal não aceita o encaminhamento do órgão estadual? Se o dinheiro do SUS é repassado para todos, sai do Governo Federal para o Governo do Estado, sai do Governo Federal para o Governo Municipal, todos recebem o seu quinhão, a sua parte, para dar saúde pública para você que está nos assistindo, para dar saúde pública para o Vitor que está aqui. E, infelizmente, o sistema não funciona. Então, ele saiu com a guia pedindo para que ele tivesse uma consulta com o infectologista e nada de infectologista, porque ele precisava primeiro passar pelo Clínico Geral da UBS. Tudo bem. Ele fez o trabalho, com toda a dificuldade que ele tem de andar, andando de muleta, com todos os problemas. E eu vou mostrar para vocês, os problemas não são de agora. Porque, apesar de terem feito os procedimentos da maneira correta, de acordo com o Dr. José Carlos, que está junto com a gente aqui, no primeiro momento... Eu queria mostrar, ver se a gente consegue mostrar aqui... No primeiro momento, a gente pode ver aqui os parafusos que foram colocados. Um deles quebrou, não foi isso? É, entortou. Entortou o parafuso. Foram colocados. Aqui tem a fratura e os parafusos têm um aqui embaixo, outro em cima. Ele entortou o parafuso, teve que tirar o parafuso. Bom, ok. Aí vai para mais uma cirurgia. Na segunda, foi colocado no interior do osso. Esse daqui é o do parafuso, né? Esse daqui é o do parafuso. É outra, outra... Está aqui, ó. Essa. No interior do osso foi colocada uma haste. Como é o nome dessa haste, José? Pino intramidular. Pino intramidular. Intramidular. Obrigado. O Dr. José Carlos está explicando para a gente. É essa haste que vocês estão vendo aqui dentro do osso dele. Está certo? Bom, aí deu infecção. Tira a haste. E aí é colocado este procedimento, que tem o nome de um russo, não é isso? É, Elisarovson. Que inventou isso daqui para aumentar o osso dos atletas. Nossa, essa imagem assusta, né? Eles cortavam os ossos dos atletas e colocavam esse aparelho para aumentar o osso e aumentar a perna do atleta para correr mais, correto? Exatamente. Exatamente isso. Bom, foi colocado esse sistema para que a perna dele fosse protegida, ou seja, para que ele não perdesse a perna. Ocorre que ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, tinha uma infecção que começava no osso. A infecção começava no osso. E foi feita a cirurgia para a limpeza dessa infecção. Então, se tiver errado, me corrija, porque os, na verdade, os termos são técnicos e para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes as pessoas não entendem. A gente tenta facilitar aqui para que as pessoas consigam entender. Então, foi feita uma raspagem, uma limpeza para tirar a infecção, só que isso não resolveu. Ele passou a tomar um monte de antibióticos. tantos antibióticos que eu fiquei até assustado de ver quant... Olha, Brito. É cassinha de remédio para tudo que está lá, né? Olha a quantidade de receitas. Quantas receitas ele tem aqui? Umas 30, 40? É... São seis meses só do antibiótico de terceira geração, né? Que é o mais potente que existe. É uma teicoplanina que ele tomou logo depois que se... Por causa de um primeiro exame de cultura que ele fez. Só que tem um detalhe. Para o antibiótico chegar lá na infecção dele, que vocês viram aí nas imagens que nós mostramos, para a infecção chegar lá, tem que chegar pelo sistema vascular, tá certo? Exatamente. Ou seja, pelas veias. Para chegar lá tem que... Só que durante os procedimentos, né? Ele não conseguiu, o médico vascular, ou na verdade nem foi o médico vascular que fez o procedimento. Você não sabia, mas está no teu prontuário médico. Foi o médico plástico. Sabia que você foi atendido por um plástico? Que não era o vascular? Também fui atendido por plástico. Bom, é o seguinte. Não fizeram, não conseguiram fazer com que todas as veias chegassem ao pé, tá certo? As artérias. As artérias. As artérias. Bom... É o que leva o sangue arterial. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Para chegar o antibiótico lá, nesse ferimento, existe uma dificuldade muito grande. Por isso, ele precisa do médico para esse tipo de tratamento. E a especialidade é... Vascular. Não. Você precisa agora... Infectologista. 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 Que é o infectologista. Só que ele não consegue marcar. Porque o pessoal lá da UBS disse, olha, não tem problema nenhum. Você fez aqui, o médico, o clínico geral já disse que você precisa. Vamos encaminhar. Aí ele foi para o regulador. O regulador disse, você aguarda que a rede hora certa, que deveria funcionar... O que é a rede hora certa? Aquela rede do SUS que te avisa quando você vai fazer a sua consulta. Nossa, mas demora oito meses? Pois é. Ligaram para ele. E quando foi a última vez que você ligou? Trinta dias atrás. E perguntaram o quê? Confirmaram os meus dados, o meu nome, endereço, se o telefone estava certo. Ou seja, cinco meses depois, te ligaram para confirmar os seus dados. Sim. E perguntaram o quê para você? Se eu precisava da consulta ainda. Se ele precisava da consulta, ele estava para perder a perna, estava para perder a perna. O médico que o atendeu, o médico clínico, deve ter feito no prontuário dele a descrição do que estava acontecendo. Eles telefonam para perguntar se a pessoa precisa do médico ainda e nem marcam. Não, isso não dá para aguentar. Vamos ligar lá na UBS. É a UBS... É a UBS Valeiros. Veleiros. Veleiros. É a UBS Veleiros. Vamos ligar lá. Veleiros é um bairro de São Paulo. É um bairro. Enquanto a UBS não atende, vamos aproveitar esse tempo para o doutor José Carlos explicar para a gente o risco que ele está correndo nesse momento. É, o grande problema, qualquer infecção no osso, osteomielite, que é o termo médico, a infecção no osso é muito difícil de tratar. Vamos ser pelo menos de 3 a 6 meses de antibiótico no mínimo. No caso dele, eu estive vendo com o Celso o resultado dos exames que ele fez. Essa infecção lá atrás, logo depois do acidente, foi para uma bactéria muito chata de tratar. Chamada Crebsiella pneumonia KPC. Ela produz uma substância que os nossos antibióticos não combatem. É a bactéria multiresistente. Isso foi no hospital, infecção hospitalar. Lá, foi no hospital. Por isso que ele já saiu com a teicoplanina. Quer dizer, a conduta do pessoal no hospital já foram vendo. Só que ele teve... Foram vendo que o negócio era grave. Era grave. E que precisava de um antibiótico muito forte. E hoje, se você não tratar adequadamente essa infecção continuar, eu posso ter disseminação pelos músculos da região. É a gangrena. Gangrena. Tá? Quer dizer, ele vai perder a perna se não tratar... Se não tratar adequadamente. Já está ficando roxa essa perna? Não. Não? Ainda bem, né? Menos mal, né? Ele está só vazando secreção. Você faz o quê? Qual é a sua profissão? Corretor de imóveis. Pois é, aí vai o seguinte, gente. Para você que está nos assistindo, vai aqui uma orientação. Eu estava conversando com o Vitor. Vitor, você está afastado pelo INSS? Falou, não. Por que você não está afastado, Vitor? Vitor, ele falou para mim, porque eu deixei de recolher o meu INSS. Então, para você que está nos assistindo, para você que está nos assistindo, rapidamente, não deixe de recolher o seu INSS. Acho que tem gente na linha. Não trabalhe sem o INSS. Tem gente na linha? Vamos ver. Alô? Oi. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? OBS Beleiros. Não entendi, desculpe. Está muito baixo a ligação. OBS Beleiros. OBS Beleiros. Com quem estou falando? Alô? Alô? Ué, será que com quem eu estou falando não tem nome? Alô? Será que desligaram a ligação? Será que não é uma gravação? Não é possível que desligaram, né? Vamos ligar de novo? Por favor. Vamos ligar de novo lá no BES Beleiros, para saber o que está acontecendo. Ou será que as pessoas têm medo de falar com a gente, porque aqui a gente está defendendo o consumidor? Porque a gente está fazendo o papel que o Estado como um todo, quando eu falo de Estado é União, Estado e Município deveria fazer, de dar o serviço público de qualidade. Diga-se de passagem, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação a isso. E diz que aquele que não cumpre a sua obrigação será compelido a cumprir, ou seja, obrigado a cumprir. Então diz aqui, vamos lá. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, por si são administração direta, saúde, segurança pública, educação, ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer forma de empreendimento, são obrigados, obrigados, está dizendo a lei, a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Agora, tem alguém na linha? Espera aí que eu já leio o resto para vocês. Alô? Alô? Atender o telefone da OBS Veleiros. Bom, enquanto a gente insiste, vamos continuar falando sobre o descaso com a saúde pública, porque ontem o Armando esteve aqui contando... Então, Tice, só para não perder o fio da meada, você me perdoa? Só para entender, vocês entenderem o que eu estava falando aqui, olha. Olha o que diz a lei aqui, ó. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, que diz que os serviços públicos devem ser eficientes, das obrigações referidas neste artigo serão as pessoas jurídicas, ou seja, os postos de saúde, os hospitais, compelidas, compelidas e obrigados a cumpri-las e reparar os danos causados na forma prevista desse código. Ou seja, vale a ação de indenização contra o serviço público de saúde e quem vai pagar é o município, o Estado ou a União. Aquele que tiver culpa no cartório, como diz o ditado, que tiver culpa no negócio, é que vai pagar a conta da indenização. Se ele perder a perna, o Estado vai ser obrigado a pagar a conta para ele. Mas em primeiríssimo lugar, ele precisa de um infectologista, porque como já foi falado aqui pelo nosso médico convidado, o doutor José Carlos, ele sim, corre o risco de perder a perna, porque já está há seis meses com essa infecção que não sara, não sara, está tomando um monte de remédio para passar a dor, ele corre risco, ele é uma pessoa simples, humilde, corretor de imóveis, tem uma família para sustentar e como é que vai trabalhar desse jeito? Como é que ele vai ganhar a vida dele desse jeito? Desculpe, Tice. Imagina, é um descaso realmente com a saúde pública. Agora, como eu estava falando, ontem o Armando esteve aqui contando a dificuldade que ele estava enfrentando para retirar um cateter que foi implantado há cinco meses. E ontem, ao vivo, o hospital não deu nenhuma solução para o caso. Mas será que hoje teremos novidades? Antes, vamos ver a reportagem e a gente vai continuar insistindo a ligação lá para a UBS. Armando Nogueira, de 43 anos, fez uma cirurgia no estômago em dezembro de 2013, devido a uma forte bactéria adquirida. Na cirurgia, retiraram uma parte do intestino do Armando e colocaram um cateter no canal da urina. A retirada do cateter deveria ser feita depois de 30 dias da cirurgia. Mas já passaram mais de quatro meses e o hospital não retirou o cateter até hoje. O cateter desceu e se acomodou em volta da bexiga. Cada vez que ele urina, ele comprime o cateter e aí sangra. Sangra e arde muito. Queima muito. Queima muito? Cinco meses assim. E agora a única solução, então, para você hoje é estar aqui no Patrulha para tentar resolver teu caso, né? É, porque assim, porque eu vou no hospital, aí o que eles fazem? Ele passa para o médico e para o outro, só que não resolve. Aí ele fala, agora vai na recepção, você entrega na recepção, só que tem que aguardar chamar, ligarem para o médico marcar. Só que aí eu vou lá no marca, eu ligo no marca. É o hospital público? É público. É o hospital de Guarulhos. O clínico geral José Carlos dos Santos esteve no palco para explicar os riscos que o cateter não retirado pode causar na saúde do Armando. O que acontece no caso do Armando? Por que cinco meses com o cateter e qual é o risco que ele corre? Bom, as complicações do duplo J, primeiro, infecção. Essa é a maior preocupação. Generalizada? Não, é que começa generalizada, eu posso atingir o rim. Esse cateter pode, vamos botar em ti aspas, se calcificar. Ele se torna uma pedra. Nossa. O que dá um trabalho danado para tirar. Entendi. E ele pode aderir, como são quatro meses para cinco meses, ele pode aderir nas paredes. Vamos dizer, a cirurgia do Ismael era um mês, tempo hábil, tudo certinho, puxou, o cateter acabou. Quatro meses, ainda mais que o cateter desceu, pode ser que não seja tão fácil de tirar. Vai ter que ser um cuidado especial. Qual o tempo máximo, então, que esse cateter poderia ficar dentro dele? Olha, o máximo que a gente sabe é dois meses e olha lá, em dois meses você já está correndo algum risco final e normalmente você deixa com antibiótico já preventivo. Nossa equipe ligou para o Hospital Municipal de Urgência, localizado no município de Guarulhos, estado de São Paulo, para falar com o responsável do hospital. Primeiramente, a gente tem que identificar o nome completo do paciente. Pois não, eu te passo, é Armando Nogueira Borges. Armando Nogueira Borges. Armando Nogueira? Isso. Eu tenho aqui o receituário, se tiver algum número que possa te ajudar. Tem o nome do médico, alguma coisa? Não entendi. Tem o nome do médico? Nome do médico? Meu Deus do céu, o Armando está falando que quem fez a cirurgia foi o doutor Otávio. O doutor Otávio que fez a cirurgia. Agora quem está te acompanhando? Ele falou, só que eu não retiro, os outros médicos, eu só faço a cirurgia. Aí quem está acompanhando é o doutor Jorge Miranda e o doutor Ali. Doutor? A doutor Ali. Ali do que? Acho que é essa aí. Ali. Doutor Ali, doutor Ali, eu não sei. Então, veja, são essas informações que a gente tem, Júciara. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quem é esse paciente, o caso dele, para poder dar um retorno para o senhor. Então, assim, no momento eu não tenho como te passar um retorno, mas a gente vai te dar um retorno. Tem como dar um tempo? Então, Júciara, é o seguinte, ele está há cinco meses aguardando. Claro que agora, com a nossa ligação em rede nacional para todo o Brasil e para mais de 150 países, vocês vão correr para resolver o problema. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos te acompanhar em quanto tempo? Você precisa de quanto tempo? Meia hora, 15 minutos? Quanto tempo você precisa para levantar isso daí? Porque você tem no sistema o paciente, com certeza absoluta, né? Eu preciso minimamente de 30 minutos para tentar identificar. 30 minutos, está ok. Nós vamos aguardar os 30 minutos e voltamos a te ligar já já, está bom, Júciara? Por favor. Muito obrigado. Obrigada. 30 minutos é o prazo de nós. Vamos voltar a falar com o hospital em 30 minutos, hein? Depois dos 30 minutos, uma nova notícia chegou pela produção. A gente está esperando a ligação lá do hospital, mas está difícil. Agora, eu estou sabendo que a nossa produção está avisando que está chegando uma nota. Então, a Secretaria da Saúde do município de Guarulhos está dizendo que vai mandar uma nota. Nós estamos aguardando a nota aqui para saber qual encaminhamento será dado para o Armando. Porque ele é um dos milhões de brasileiros que precisam da saúde pública desse país que não funciona. Mas a gente está tentando aqui e essa nota está chegando. A gente já vai ver qual foi a providência inicial que o hospital lá de Guarulhos tomou ou vai tomar. Durante o programa ao vivo, Celso aguardou, mas a nota do hospital não foi enviada. No caso do Armando, nós vamos aguardar a nota para ver de que forma o hospital de Guarulhos vai se comportar em relação a isso. E nós voltamos. Você pode voltar amanhã, irmão? Você tem condição de voltar? Você volta amanhã para a gente mostrar o que aconteceu. Acompanhe a continuação deste caso agora no palco do Programa da Tarde. O Armando não está aqui com a gente, mas tem uma pessoa no telefone que quer falar conosco aqui na Patrulha, Celso. É verdade. Que é a Carmen. A Carmen é a esposa do Armando. Alô, Carmen, boa tarde. Oi, Carmen. Boa tarde, Brito. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, seu aposso humano. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, tudo bem. Carmen, onde você está agora? Estou em casa. Você já está em casa? Isso. E conta para a gente o que aconteceu com o Armando. Então, Celso, quando foi ontem, a noite ligaram para a gente do hospital, avisando para o Armando, para ele comparecer até o hospital, né? Hoje. Para que ele fosse fazer os exames, que seria feito a retirada do catéter dele hoje, né? Aí, ele foi lá no hospital, fez todo o procedimento pela manhã. Aí, já foi retirado o catéter dele e ele vai estar de alta hoje às 18 horas. Ai, que bom! Parabéns! Ponto do Armando! Parabéns! 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 Fica aplaudir mesmo! O Carmen! Oi, Celso! Que bacana! Está feliz? Ah, muito feliz, Celso! Graças a Deus, agora vamos poder dormir em paz, entendeu? Que bacana! Eu tenho que agradecer a todos vocês aí, da Patrulha do Consumidor, ao doutor também, entendeu? Porque, olha, Celso, eu não sei até quando a gente poderia estar aguentando mais. Não saberemos nem o que poderia acontecer. Só tenho que agradecer a vocês, ok? Que bom! Bom, eu fico muito feliz de ter dado tudo certo. Espero que a recuperação deles seja a melhor possível. Se eles vão ter alta hoje é porque está tudo bem, né? Isso! E eu vou aproveitar o ensejo para ler a nota aqui que foi mandada pela Secretaria de Saúde do município de Guarulhos. Conforme combinado, segue e-mail para informar que o médico que está acompanhando o paciente Armando Nogueira Bosch no Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos irá antecipar para esta quarta-feira, dia 16, a retirada do catéter que estava agendada para o próximo dia 22. Na verdade, no dia 22, disseram para eles que não iam dar certeza que iam resolver o problema. Que era mais uma marcação, enfim. Para o dia 16, o paciente que já tinha exames marcados nesta quinta-feira no hospital, foi comunicado que o médico irá, excepcionalmente nesta data, ao hospital para realizar o procedimento de retirada do catéter. Quem assina é a Sandra Lopes, assessora de imprensa da Secretaria de Saúde do município de Guarulhos. E eu recebi um telefonema do prefeito de Guarulhos, o Almeida, dizendo o seguinte, tomei conhecimento do caso, vou resolver imediatamente. Cumpri o que prometeu, parabéns. Parabéns. É isso, não dá para ter tratamento de saúde pela metade. Ninguém quer estar 30% melhor da gripe, 40% melhor da perna. Não dá para fazer saúde pela metade. Muito menos no sistema público. Quem recorre o sistema público é porque precisa. Porque se as pessoas tivessem dinheiro sobrando, elas iriam num lugar especializado, num lugar em que elas pudessem pagar o que fosse para ficar boa. Mas tem que ter tratamento de 100%. E nós estamos recebendo aqui no Patrônio do Consumidor, no programa da tarde, muitas pessoas agora direto aqui, nessas últimas semanas, que estão sendo tratadas pela metade no sistema público de saúde, como é o caso do Vitor. Exatamente. Que corre o risco de perder essa perna em função de estar há tantos meses, há seis meses, à espera de um infectologista no sistema público de saúde, que é lá na unidade básica de saúde Veleiros, aqui em São Paulo. E nós estamos tentando falar lá e até agora não conseguimos. Mas enquanto a gente vai tentando... Nós temos um mutirão aqui, ó. Exatamente. Um mutirão. Consumidores que vieram, os casos foram sendo resolvidos. Vamos lá. E eles estão juntos aqui. Vamos lá, Celso. Vamos lá. Dá licença. Mutirão do consumidor. Já voltamos aí. Só um dia a gente volta no caso de... Oi. Tudo bom? No seu caso, Vitor. E aí, Elane? Vocês se lembram da Elane? Elane que estive aqui com o cachorrinho, né? Que ela comprou. Tudo bem, Elane? Isso, né? Essa gente que veio com o berne, veio com o ouvido inflamado. Estava todo ruim. Vamos contar o teu caso para quem não viu. Eu comprei o cachorrinho. Conta, você comprou esse cachorrinho. Eu comprei o cachorrinho no canil. E ele veio com problema. Ele veio com o ouvido inflamado, com uma berne na perna e com a hérnia. E aí, você levou o cachorrinho para ser tratado numa veterinária da sua confiança, né? E ela explicou que essa hérnia, essa bolinha que tem aqui no abdômen do cachorrinho, né? Teria que ser operada, correto? E aí, o canil se recusava a resolver o problema. É, que a veterinária só queria arrancar meu dinheiro. Dizendo que aquele cachorro não tinha nada. Não tinha nada. Que não tinha nada e que tinha que ser resolvido lá no canil mesmo, né? É, que eles iriam atender o cachorrinho. Aí, você vem aqui? Vim aqui. E aí, a gente entrou em contato com eles. O que aconteceu depois? Depois, eles entraram em contato comigo. Disseram que não sabia de nada que estava acontecendo, que tinha sido um tio que estava lá. Mas, falaram que podia ficar despreocupada, que eles iam fazer o depósito, que eu podia fazer a cirurgia com a minha veterinária mesmo. Quanto vai custar a cirurgia? 250 reais. E quanto é o tratamento todo? Ficou 600 e pouco. Quanto eles devolveram para você? 627 reais. 627 reais. Você trouxe aqui? Trouxe. Trouxe. Bacana. Então, o paraíso dos filhotes cumpriu a sua obrigação. Parabéns ao paraíso dos filhotes, que cumpriu a obrigação. Digou aqui para a gente depois. Como é que chama o cachorrinho? Marrom. Marrom. Depósito de... Não sei onde é que está o depósito. Aqui, 627 reais. Não sei se dá para mostrar aqui, bem no meu dedo. 627 reais. Está depositado. Resolveu o problema. Certo. Está feliz? Muito feliz. Obrigada. Obrigada. Agora só falta o marrom marcar o ponto dele também, porque ainda tem que passar pelo tratamento, pela cirurgia, né? Ele vai ganhar alguns pontos no meio. Mas depois vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Parabéns, Helene. Vamos para outro caso, então. Pois é. Vocês se lembram da Paula e do Vinícius. Vieram aqui agora, recentemente, né? Ela que ia viajar de navio, né? Ia realizar o grande sonho da vida dela. A moça da agência de viagens falou que tudo bem, que você poderia viajar, porque você estava só com 7 meses, era só levar o laudo médico. Você chegou na hora e não conseguiu, então, viajar, porque eles falaram que aquele laudo médico não valia de nada. E aquela declaração, a declaração médica não valia, valia para pessoas com menos de 24 semanas de gestação. Na verdade, a explicação que era dada no voucher, que é a orientação que é dada a todo passageiro que vai embarcar de navio, do que pode, do que não pode, das perguntas básicas, etc, e tal, está mal redigido. E aí, eles interpretaram que se tivesse o relatório médico autorizando a viagem, eles poderiam embarcar com tranquilidade, não foi isso? Isso. E aí, chegou na porta do navio, ou seja, na hora do embarque, proibiram vocês de embarcar. Ela ficou a ver navios. Vi todos os navios. Saindo, saindo, literalmente, e você ficando... Eu ficando para trás. Aí, você tentou a devolução da quantia paga e não conseguiu. Exato. Eu tive respostas que não deram confiança, eu procurei o patrulha e em menos de dois dias já foi depositado. Foi feito o depósito? Foi feito o depósito. Aqui a gente mostra o documento, né? Isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O depósito, o valor do depósito, está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui em casa. Está aqui, ó. R$ 3.307,66. Está aqui, tá? Então, viagens personalizadas cumpriu com a sua obrigação, é isso? Exato. Então, são três empresas, na verdade, a Time Brasil, a Viagens Personalizadas e a Puma Tour, todos eles estavam envolvidos nisso, fizeram a devolução. A gente não podia esperar outra coisa de uma empresa do tamanho da Puma Tour de devolver o dinheiro, já que o serviço não foi prestado e agora, da próxima vez, tem que orientar os seus técnicos, os seus agentes para que deem informação suficientemente adequada aos consumidores para evitar o problema que nós tivemos aqui. Tá bom? Pronto para a Paula e seu marido Vinícius. Agora vamos ver se eles viajam também, né, de navio. A próxima vez vai dar certo. Boa sorte a todos vocês. Obrigado por terem vindo. Tem gente na linha, Celso. Está bom para vocês? Está bom para ambas as partes. Celso Russomano, na Patrônia do Consumidor. Vamos lá. Espero que fique melhor agora para o Vitor também, porque tem gente na linha da Unidade de Saúde. Tem gente na linha aqui para a gente resolver o caso do Vitor, né? Alô? Alô. Andréia, boa tarde, Andréia. Boa tarde. É o Celso Russomano que está falando. Nós estamos falando com a UBS Veleiros? O UBS Veleiros. Exatamente. É o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior, estou informando isso porque a gente nunca avisa quando a gente vai ligar. E nós estamos recebendo aqui o Vitor, que precisa há seis meses de uma consulta com um médico infectologista. São tantos casos aqui que a gente se perde às vezes. O infectologista. E não consegue, apesar de ter passado aí pelo clínico geral, o pessoal, o regulador disse, olha, aguarda a resposta da rede hora certa. A rede hora certa nunca ligou para ele. Quando ligou há um mês atrás, ou seja, cinco meses depois, simplesmente para perguntar se os dados dele estavam corretos. Andréia, ele está com uma infecção, ele foi submetido a uma cirurgia, ele está com uma infecção no osso, essa infecção está tratada com os antibióticos de terceira geração, não resolve o problema. Ele precisa do infectologista para saber que conduta médica vai tomar. Nós temos, inclusive, aqui um médico, que é o doutor José Carlos, acompanhando aqui no programa com a gente e explicando que ele tem o risco de perder a perna. Eu queria saber, Andréia, por que que não marcam a consulta com o infectologista? E aguarda só um pouquinho que eu vou chamar a gerente. Vai chamar quem? Desculpe, Andréia. A gerente, a doutora Ana Cristina. Doutora, não entendi o nome dela. Ana Cristina. Doutora? Cristina. Cristina, Cristina. Doutora Cristina. Tá bom. Ela já vem falar com você, só um momento. Ah, bom. Agora melhorou a ligação. É a gerente. Bom, ok, já passou direto para quem resolve, né? Esperamos que sim. Enquanto a gente espera a Cristina vir ao telefone, assim que ela estiver no telefone a gente volta a esse caso, vou falar do caso da Renata, porque a Renata levou a televisão para assistência técnica em fevereiro. O prazo para o concerto era de 15 dias. Só que passou o mês, nada. O programa da tarde então entrou nesse caso, cobrou explicações dos responsáveis e agora a gente vai ver o que aconteceu. Dona de casa Renata Zanquim deixou uma TV para concerto na assistência técnica e lá deram o prazo de 15 dias para a retirada do aparelho arrumado. No final de setembro do ano passado, comprei uma televisão da Philpys entre duas polegadas. E no começo desse ano, em janeiro, a televisão deu problema. No dia 1º de fevereiro, nós levamos ela na assistência técnica. A assistência técnica falou que em 15 dias ela ficaria pronta. Eu liguei lá na assistência, eles me falaram que ainda estava para ser avaliada pelo técnico. Porém, quando venceu o prazo e a consumidora ligou para confirmar a retirada da TV, informaram que não mexeram no televisor porque o fabricante não havia mandado a peça nova para a reposição. E eles falavam que tinham feito o pedido da peça, porém não tinha chegado ainda. A Renata então entrou em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa fabricante do produto. Eles falaram que não estavam sabendo de nada sobre erro de peça, né? E eu ligo para a assistência, a assistência fala que eles já fizeram o pedido da peça. E até hoje ninguém me deu uma resposta de quando eles vão me entregar a televisão. Eles falaram assim que na hora de colocar no computador, eles colocaram como a televisão de 22 polegadas, sendo que é de 32. Então aí foi para a fábrica e a fábrica mandou a peça de 22 polegadas. Então, na verdade, quem deu motivo a toda essa confusão foi a assistência técnica. Passou 30 dias dentro da garantia, está na mão do fornecedor. E quem é o fornecedor? É o fabricante. Qual é o preposto do fornecedor? Assistência técnica. Então, quando você leva a assistência técnica, está na mão do fabricante. Passou 30 dias na mão do fabricante, não devolveu o produto, não consertou, tem o direito a troca do produto. Vamos ligar lá na assistência técnica? Ela ligou várias vezes para a Fioco, para o sistema de atendimento ao consumidor, para o saque, não conseguiu resolver o problema, passou mais de 30 dias, agora, pelo que eu estou sabendo aqui, ela não quer mais a televisão. Qual que é o direito dela? Não, se passa 2, 3 dias, ela tem direito a um produto novo ou devolução de valores. Pois é, parabéns, é isso mesmo. Direto! Exatamente, sim. Cadê o produto? Nessas condições, como ela deixou na assistência técnica no dia 1º de 2 de 2014, e mesmo não tendo sido culpa do fabricante pelo que ela está nos contando, que parece que houve um erro de digitação aí por parte da assistência técnica, foi isso que aconteceu? Na realidade, não é bem assim, é o que acontece. O sistema do fabricante, ele pede primeiro o serial. Quando a gente coloca o serial, ele já dá todos os dados do produto, né? Entendi. Modelo, tudo isso, né? Entendi. E quando foi digitado, ele constou como 22 polegadas, se não me falha a memória, acho que era isso, 22 polegadas. E na realidade, o da cliente era uma polegada maior, né? 32 polegadas. Entendi. Bom, de uma forma ou de outra, depois de idas e vindas, e depois de uma quantidade imensa de ligações por parte da Renata, não foi isso, Renata? Porque eu ligava para o SAC, e o SAC falava que não estava sabendo de nada de troca de peça. Agora, ela quer, o que você quer? Eu quero uma televisão nova. Ela quer uma televisão nova. Como é que nós vamos proceder para resolver o problema? Bom, o SAC, na realidade, não é a gente que define isso, né? No caso, eu vou passar para o fabricante, né? Para o Filco, e aí, provavelmente, eles vão entrar em contato com a... Bom, então é o seguinte, vamos fazer um negócio? A gente volta aqui para mostrar o que aconteceu. A minha produção mantém contato contigo no telefone, para fazer a troca o mais rápido possível por um televisão novo na casa dela. Resta saber se a Renata já recebeu a televisão nova. Bom, como vocês lembram, eu assisti a televisão que era do quarto do meu filho. Então, eu tinha que ficar dividindo entre desenhos e programa. Agora, eles resolveram o meu problema. Na mesma semana que eu fui no programa, a assistência me ligou para a gente fazer a troca do produto. Aí, eles me mandaram uma televisão superior ao que eu tinha. Muito obrigada, Programa da Tarde, para todo o consumidor, por ter me ajudado a resolver o meu problema. Ponto da Renata! Que TV legal, uma TV bem maior. Aí sim, quer dizer, resolve o problema. Se é para resolver, tem que resolver não 100%, 150% do problema. E parabéns a Filipes também por ter cumprido a obrigação. Agora foi um pouquinho além disso, deu uma televisão de melhor qualidade para ela. Eu gostei de me ver lá na televisão. Que bom. Parabéns a Filipes, olha, foi um pouquinho além. E claro que para diminuir um pouco, todos os problemas que o consumidor teve. Então, parabéns. É isso aí, para compensar, né, toda aquela filipê que a Renata ficou sem TV. Bom, mas o Vitor, o Vitor, que está com a perna em uma condição, uma infecção muito grande. Ele corre risco com essa perna. Já há cinco meses está com essa infecção, depois de sofrer um acidente de moto. Seis meses já. Infecção hospitalar. Seis meses agora à espera de um infectologista no sistema público. Temos alguém na linha. E agora temos uma pessoa na linha que é a auxiliar da gerente, Ana Cristina, da Unidade Básica de Saúde, Veleiros. Alô? 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 Oi, como vai, Ana Cristina? Tudo bem? Tudo bem, Loutor. Tudo em ordem? Ana Cristina, o motivo da nossa ligação, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, para a rede de acordo com a televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, o Brito Júnior, a Tiziane Pinheiro. Nós estamos recebendo aqui o Vitor Marreiros. O Vitor, ele está com um problema, ele sofreu um acidente de motocicleta. Ele está há seis meses esperando o atendimento aí da UBS. Ele precisa, ele está com a perna com uma infecção na perna já há muito tempo. Essa infecção foi no osso, ela foi tratada no hospital. Foi feito o encaminhamento pelo hospital regional sul e vocês não aceitaram aí. A primeira pergunta que eu queria fazer, Ana Cristina, é o seguinte, por que o SUS, se o SUS é um sistema único de saúde, por que o encaminhamento feito pelo hospital regional sul não é aceito pela UBS? Ele foi obrigado a passar por um clínico geral de novo para poder ser encaminhado para infectologista que nunca chegou, faz seis meses que ele está esperando. É, na verdade é assim, eu preciso dos dados do paciente direitinho, porque na verdade você me passou só o nome dele e eu preciso estar verificando direitinho o que está acontecendo. Mas posso estar te explicando que assim, o paciente chega na unidade, ele é atendido pelo clínico e o clínico... Mas se tem um encaminhamento, se ele já passou por um médico, isso... Concordo com você que poderia ser mais ágil, mas... Então, exatamente, se o sistema é um só, se o sistema é um só, recebe verba do governo federal para o município e para o estado, por que é que um encaminhamento feito pelo médico, dizendo que ele precisa... Olha, se o encaminhamento fosse feito por quem não é médico ou qualquer coisa assim, outro profissional da área da saúde, até poderia ser, né, o que você está me dizendo. Agora, veja, ele foi encaminhado pelo médico, está aí, o encaminhamento feito, ele precisa... O que deveria ser feito era o órgão regulador já fazer a marcação na hora certa, que também não acontecia. Então, ele passou pelo clínico, ou seja, teve que se movimentar sem poder andar com muletas e uma série de outras coisas, com dores, passou pelo clínico e não adiantou nada passar pelo clínico e ficou parado o sistema, ainda ligaram a semana... É, aqui na unidade a gente pega o encaminhamento dele, que inclusive o encaminhamento dele provavelmente já está aqui, né, e ele é colocado no sistema de agendamento, porque as vagas da especialidade, nós não temos o especialista na unidade. Então, a unidade depende das vagas que são abertas dentro do sistema municipal e estadual. É competência do município resolver o problema. Sim, com certeza. Não é do estado, ele já foi no hospital do estado, foi tratado, agora, para fazer as consultas, tem que ser no município. Não, ele foi atendido pela unidade e, como a unidade não tem o infectologista, ela depende de uma vaga do sistema de regulação. Mas, deixa eu te perguntar, mas seis meses, veja, ele está com uma infecção. Quando o médico daí, da unidade, examinou ele, viu que ele estava com uma infecção, viu que ele precisava com urgência do especialista, do médico, né? O que acontece? Ele faz o encaminhamento e nós colocamos na regulação, no sistema de regulação. E aí, a gente aguarda o retorno da regulação. Bom, e se não funciona, fica por isso mesmo? Ele perde a perna? Não, não fica por isso mesmo. Porque ele pode tomar gangrena a qualquer momento. Não, a gente, inclusive, a gente vai ver novamente esse caso e remandar novamente para o regulador. Porque quem marca a consulta não somos nós da unidade, é o regulador. Então, na verdade, nós dependemos desse sistema. O regulador está passando, que o caso está cada vez mais grave, e aí nós vamos estar passando essa informação para a Secretaria da Saúde e vendo a possibilidade de eles estarem agilizando essa marcação. Mas, Ana Cristina, o médico, o clínico, o clínico, o clínico, ele já sabia, o clínico já sabia que a situação era grave há seis meses atrás. Então, essa urgência que a senhora está me colocando aí, essa urgência já devia ter sido pedida há seis meses atrás. Graças a Deus, graças a Deus, ele não perdeu a perna, mas ele podia ter perdido a perna. E aí, quem ia pagar essa conta? Não, então, o que está dentro da nossa competência é passar todas as informações para o regulador e o regulador faz essa avaliação e marca a consulta da especialidade. Pois é, e quando não marca, o que vocês fazem para cobrar? É isso que está dentro da nossa alçada. Então, assim, o que a gente pode fazer é passar toda essa informação novamente para o regulador, entendeu? E que ele agilize isso e aí vamos passar essa informação de novo diretamente para a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Saúde entrar em contato com vocês. Vamos entender, ele vai passar pelo médico, tá? Não, ele já passou pelo médico. Tá, não, peraí, eu estou falando pelo especialista. Tá certo? Ele vai passar pelo especialista. Aí o especialista vai pedir uma cultura, porque precisa identificar que tipo de bactéria ele tem, porque não cicatriza. O que o especialista pedir de exames que esteja dentro da alçada da unidade básica de saúde, ele faz na unidade básica de saúde. Pois é, então, por que não adiantaram isso já, então? Então, ele vai passar pelo médico, vai pedir a cultura, depois sabe lá quando vão conseguir marcar uma nova consulta para ele, o exame vai vencer. Como é que funciona? Não, a consulta da especialidade, a própria especialidade marca o seu retorno. Não somos nós. Pois é, mas se for demorar do jeito que demorou a primeira vez, meu Deus do céu, acabou a vida dessa pessoa. Aí pode esperar mais seis meses. Eu não posso lhe dizer. O que eu digo é que assim, ele passou em consulta, ele foi atendido pela unidade, a unidade colocou o nome dele na lista de espera para aguardar a consulta de especialidade, que é a do infectologista. Infelizmente, nós não temos na unidade. Só, só, deixa eu fazer uma colocação, quer dizer, você não teria uma resposta para me dar, você vai cobrar ainda? Não, quem pode dar essa resposta seria diretamente a Secretaria da Saúde, porque eles têm o sistema de regulação. Bom, então, a resposta que você quer é da urgência, da marcação do... Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver quem... Só pode ser dado pela Secretaria. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é mais eficiente. Se o mais eficiente é o governo municipal ou o governo do Estado. Eu quero ligar agora para o Hospital Regional Sul. Liga para o Hospital Regional Sul, se a senhora quiser ficar na linha, a senhora pode acompanhar. Vamos ver se o Hospital Regional Sul é mais ágil do que a Prefeitura, vamos ver quem trabalha melhor em defesa do consumidor, porque é isso que eu preciso saber aqui, porque se a gente for esperar desse jeito, Bito, não dá, não tem condição. Bom duelo. Vamos ver quem é mais eficiente ou mais ineficiente, né? Porque se um é mais eficiente e o outro descendo a desejar, entre Prefeitura, Sistema Municipal e o Sistema Estadual de Saúde, que na verdade deveria ser uma coisa só, porque é o Sistema Único de Saúde. E que na verdade a obrigação é da Prefeitura, mas vamos pedir para o Estado, já que ele está sendo tratado no Hospital Regional Sul, vamos ver se o Estado resolve o problema, porque a gente não consegue que a Prefeitura ande, mas se a Prefeitura conseguir andar, que está difícil de andar a Prefeitura, a gente vai mostrar o que está acontecendo. Bom desafio, bom desafio, nós vamos fazer isso agora, a produção já está ligando um para a Prefeitura, outro para o Estado e é o seguinte, que tal a gente dar uma respirada? Vamos respirar, porque agora a bola está com eles, eles vão ter que se aligerar lá e a gente dá uma respirada para depois voltar a esse caso e quem sabe o Vitor sair daqui com esse tratamento que ele tanto precisa para não perder a perna. Cinco meses, seis meses já com a infecção. E aí, Celso? Nós então, nós estamos com a coordenadora do pronto-socorro, que é a doutora Estela Maria Tavolari de Oliveira, ela é coordenadora do Hospital Regional Sul, que é do Estado de São Paulo, está na linha com a gente. Boa tarde, doutora Estela. Boa tarde, Celso. Tudo bem? É, eu acho que a minha produção já deve ter lhe passado, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela rede de recorte de televisão e para mais de 150 países. Nós estamos aqui, eu, Brito, Aticiane Pinheiro, nós estamos recebendo o Vitor Marreiros, que passou por uma cirurgia aí no Hospital Regional Sul e precisa de um infectologista. faz seis meses que a Secretaria de Saúde, na verdade o Hospital Regional Sul aí, encaminhou ele para a UBS, a UBS que deveria estar tratando dele é a UBS Veleiros, da Prefeitura de São Paulo. Chegou na UBS, fizeram ele passar por um outro clínico para ver se era exatamente o que tinha sido encaminhado, eu achei isso um absurdo, porque considerando que um médico fez o encaminhamento, se o SUS, Serviço Único de Saúde é um só, não importa se veio de um hospital do Estado ou de um municipal, o encaminhamento já tinha sido feito e deveria ir para o órgão regulador e depois para a rede hora certa para que marcassem a consulta. Só que infelizmente isso não aconteceu, ele está esperando há seis meses uma consulta e não consegue a consulta, infelizmente não consegue a consulta e eu queria saber se é possível a gente fazer pelo Hospital Regional Sul aí, abrindo uma exceção porque é competência da Prefeitura. Celso, o caso desse paciente foi um caso extremamente grave, ele sofreu um acidente em moto versus caminhão em 2012, uma lesão em membro inferior com fratura em mais de um segmento da perna e lesão arterial também. Então, de imediato, praticamente já havia uma indicação de amputação, por conta da lesão arterial, só não o foi feita porque a equipe de vascular entrou com a equipe de ortopedia. No primeiro momento de abordagem cirúrgica, entraram dois ortopedistas e um vascular para tentar salvar. Ele nos relatou que no primeiro momento o ortopedista queria fazer a amputação da perna. Porque a lesão é extremamente grave que ele apresentava já de entrada. A possibilidade de amputação é sempre muito alta nesses casos. O que se tentou fazer de imediato foi salvar o membro dele. Era uma tentativa e ela obteve sucesso. Então, a equipe foi pronta nisso, foi bem adequada. Ocorre que isso não diminui a gravidade da lesão que ele apresentou, com infecção crônica e a osteomielite. Muito bem. O encaminhamento foi feito para o UBS por pactuação desde a municipalização. Ou seja, todas as consultas eletivas, elas são marcadas pelo município. Exato. E é obrigação do município, diga-se de passagem, da Prefeitura de São Paulo. Enquanto esse paciente esteve internado conosco no Regional Sul, ele foi acompanhado por infectologista, que nos orientou, inclusive, a terapêutica. É, ele está concordando aqui. Foi muito bem atendido no hospital. Ele está concordando, está dizendo que foi muito bem atendido no hospital. É, nós ficamos agradecidos por isso. Infelizmente, depois que ele saiu daí, é que ficou complicado, né? Foi. Saindo daqui, ficou complicado. E pela gravidade dele, porque mesmo tendo alta, a medicação foi mantida pela gravidade. Nós fornecemos porque ele não poderia ficar desassistido. Ou seja, os antibióticos de terceira geração. Sim, porque eles devem ser dados durante um longo período, no mínimo seis meses. Não existe tempo para terminar esse tratamento. A osteomielite, ela é uma doença crônica. Ele vai melhorar uma temporada e vai voltar a piorar. Pode precisar de novos procedimentos cirúrgicos ou não. Exato. Então, o infectologista... Quanto mais tempo ele ficar longe do infectologista, piora a situação, né? O infectologista vai nortear esse tratamento junto com o ortopedista. Qual foi a proposta? Inclusive, ele pode precisar até de uma câmera hiperbárica, né? Veja, ele pode precisar... Se for identificado a bactéria, né? Mas essa é uma infecção muito grave que ele tem. É um quadro muito sério. E para não deixá-lo desassistido, o que é que nós fizemos? Nós entramos em contato com a regulação e tem uma consulta marcada no ambulatório de infectologia para ele, no dia 29 de abril agora, à uma hora da tarde. Tá. Bom... O hospital Mário Covas. Então, nós vamos ter que entrar em contato com o paciente... Esse hospital é do Estado, né? O Mário Covas. Ele é um hospital do Estado. Ele é um hospital do Estado. Tá. Então, agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele precisa fazer a coleta de cultura aqui para identificar, para que quando ele chegue lá no médico, ele já tenha, o médico já tenha o tratamento devido aqui. E eu estava conversando com o doutor José Carlos aqui, que é diretor de um hospital particular, né? Do Hospital Jardim. Ele está se oferecendo. Pode falar. É, não. Para a gente já conseguir, adiantando, eu poderia que ele fosse amanhã no hospital. Eu faço a coleta de cultura, inclusive para a aeróbia. E aí, no dia 29, quando ele for passar com o colega infectologista, ele já tem o exame atual. Dessa secreção que está aí. Eu agradeço muito, porque eu acredito que isso também colabora. Olha, tá vendo? Aí, a gente agiliza isso. Quando ele chegar no infectologista, ele já está com a cultura colhida, com o resultado do exame. E aí, fica mais fácil para o procedimento que o médico vai adotar, né? Exatamente. Então, eu lhe agradeço muito. Você, dia 29, então, está com a sua consulta feita. Muito obrigado. E nós vamos te acompanhar. Eu quero agradecer, apesar de ser obrigação do governo do estado de São Paulo, o atendimento da senhora, doutora Estela, foi mais ágil, foi mais ágil que a prefeitura, que não conseguiu nos dar uma resposta a tempo. Muito obrigado, viu? Eu lhe agradeço e a gente está à disposição para fazer o que o paciente precisa, porque ele não é do estado ou da prefeitura, ele é o paciente. Muito obrigado, viu? De nada. Obrigado. Muito obrigado. A prefeitura e o estado mesmo, o paciente. Agora, o estado saiu na frente, foi mais ágil do que a prefeitura, mas é claro que o que a gente quer, o que o Vitor quer, o que todos nós queremos, é que prefeitura, estado, federação, se dêem, têm as mãos e trabalhem juntas com eficiência para todos. Não só porque nós, porque o Celso, porque a patrulha, porque a imprensa ligou. Tem que ser assim sempre. Esse foi um interesse tardio, mas pelo menos o que ficou de bom nessa história é que você vai ter finalmente um infectologista. Vamos ver o que ele diz e melhora dessa perna aí, hein, cara? Com certeza. Tem que trabalhar. Obrigado, José Carlos, mais uma vez por ter vindo. Obrigada, Gris. Obrigado. Te aguardo amanhã no salto, depois eu te dou o endereço. Ok, Luizão, muito obrigado. Bacana, hein? O que mais teremos amanhã, Celso Rosomano, na Patrulha do Consumidor? Nós temos o caso que nós não conseguimos trazer hoje, precisa estender o programa, que é do rapaz que fez um curso técnico de segurança e não consegue o seu diploma. Mas como? Se a lei estabelece que logo depois que termina o curso é obrigado a entregar o certificado e o diploma para o consumidor. E mais, imagine uma senhora, senhora agora, recém-casada, grávida, esperando pelo álbum de fotografia mesmo, estourado de fotografia, o DVD, e aí ela pagou para o buffet, o buffet diz que pagou para o fotógrafo, o fotógrafo diz que não recebeu, por isso não entrega o álbum, o buffet diz que pagou, e ela está nesse embrólio danado aí, ninguém sabe de nada, ninguém se fala, e ela não recebe o álbum, amanhã vocês vão ver como é que a gente vai agir em relação ao direito do consumidor, uma situação em que duas empresas estão brigando e o consumidor está no meio. Obrigado, Celso Rosomano. Obrigado, gente, valeu pela presença aí. E atenção, hoje eu vou ter em troca de um troco, valendo mil reais. Claro, o doutor José Cássio já está convidado para vir mais vezes aí, né? Espero que não haja motivos para vir de um consumidor que vem. Espero que venha só para cumprimentá-los, não para ajudar a resolver. Só para assistir o programa aqui da nossa quadra com a gente. Isso aí, que venha por bons motivos também.